Ora, ora, ora. Parece que temos um novo famoso pela cidade. Alguém que caiu de paraquedas e já tá sentando com um resente evil? Quem teria a ousadia de roubar o meu semideus de mim? Muito simples. Um youtuber chamado Torajo que recentemente conseguiu 200 mil inscritos em menos de um mês? Ou quase isso. Na verdade ele saltou de 100 mil pra 200 em menos de uma semana. E pelo que deu pra notar, ele não pretende parar tão cedo. Eu sempre gostei bastante desses canais que surgem literalmente do nada e conseguem milhares de views com os vídeos. É um máximo pra mim. Lembram até um peido silencioso. São rápidos e fatais. Na gringa é super comum ver os canais pequenos postando obras-primas que foram esculpidas com carinho e conquistando o mundo com elas. Mas aqui é um pouco mais raro. E ver que finalmente tá acontecendo me faz até despejar lágrimas de tão emocionado que eu fico. Não, sério mesmo. Você não faz ideia da minha emoção. No começo o Torajo postava alguns conteúdos de animação enquanto comentava assuntos variados. Os famosos... Tão vlogs. Ou era sobre os logos da empresa, historinhas de vida. Esse tipo de assunto mais cu-rioso. Talvez até intelectual pra alguns. Claro que nem tudo são flores. Torajo não ficou famoso por conta dos vídeos. Ele ficou famoso... Por conta dos shorts. Yeah, aquelas porcarias, aquele tiktok do Paraguai que o YouTube insiste em enfiar na nossa garganta. Postar shorts atualmente é o equivalente a usar hacks no Minecraft. Você já começa com a picareta de diamantes. Não me entenda errado, mano. Isso tá bem longe de tirar o mérito dele. Pelo contrário, com shorts ou não, continua sendo um feito inacreditável e dificilmente alguém vai fazer igual o Torajo. É fácil entre aspas, sabe? Eu diria que pra ser um YouTuber famoso, você tem uma chance em um milhão. Agora, quando você posta os shorts, suas chances aumentam e vão de um em cem mil. Continua difícil, mas não tanto. Os YouTubers sempre usaram os shorts como uma forma de multiplicar a fama. Parece até uma receita de bolo. Oh, sim, sim. Primeiro atrai o público com uma pitada de vídeos very funny, guys. Depois, lance a rede para capturar a audiência e traga parte dela para os vídeos normais. E o resultado? La grana. Torajo virou tipo uma jelly bean da vida. Pra quem não se lembra, é aquela YouTuber que usa uma PNG pra ler comentários de hate no Minecraft e... Sei lá, fazer outras babaquices que os jovens gostam. Eu não sei, mano. Eu tenho 54 anos. Só que na hora de postar vídeos normais, o alcance dela é cortado em mais da metade. Mais da metade, senhoras e senhores. E ainda assim é melhor que o seu canal falido. LOL. Quem... Quem disse isso? O fato da Mina não pegar views em vídeos normais, significa que ela é sem graça ou que o conteúdo dela é ruim? Não. Sei. Mas prova que o YouTube dá uma preferência maior para os shorts. É tipo o Flash no Pokémon. Aquele golpe que ninguém gosta de usar. Mas quando você usa, o seu alcance aumenta. Na maioria das vezes, shorts dão mais views do que o próprio conteúdo principal. Às vezes chega a ser até o dobro. Por outro lado, Rezende Evil, meu semideus favorito, não consegue ter sucesso com os shorts. Talento não conta mais? Ah, YouTube. Cadê as views do Rezendão? A única coisa que a gente consegue ter com o YouTube, além da depressão, é uma leve ideia da direção que o site pretende seguir no futuro. O problema não são os shorts em si. Nunca vão ser, pra ser sincero. Alô, é da polícia? Sim, qual é a emergência? Aqui tá cheio de bandido. Onde é que a gente tá mesmo? Na cadeia. Tá, talvez shorts seja um problem... O problema é o site querendo forçar o formato na garganta de todo mundo. Se você não cede, então lentamente eles cortam o seu alcance de uma forma sutil. O próprio Scout costumava pegar um milhão de views em um dia e do nada caiu pra 700 mil? Não ficaria surpreso se mais pra frente ele volte a cair pra 500 mil views e assim vai? É tipo uma... Pressão? Meio que tão dizendo. Ó, seu canal tá falindo, mano. Melhor postar shorts? YouTube deve ter contraído Alzheimer, porque não é possível. Como é que um site multimilionário não leva em consideração que os dois tipos de vídeos têm público? Tem gente que gosta de ver shorts? E tem gente que tem cérebro? Ao invés de valorizar quem posta conteúdos trabalhosos, não, vamos fazer o contrário. Bora cortar o alcance de quem produz vídeos de qualidade e depois chorar no banho quando o site for a falência. É claro que alguns podem argumentar o seguinte. Mas, Azul, os fetos não têm mais paciência de ver vídeos com mais de 10 segundos? E você está absolutamente correto. Tem Pedrinho que se o vídeo passa de um minuto, já começou a babar na cadeira. Ai, não acaba mais? Mamãe, socorro! Por isso que faz sentido ter shorts. O que não faz sentido é transformar o site numa espécie de TikTok 2, que nem ao menos funciona direito. Eu dei a bunda. Pera, o quê? Esse exemplo. Eu dei esse exemplo no canal secundário, mas eu vou repetir por aqui. Recentemente eu fiz as pazes com aquele ex-advogado dos canais de opiniões. Por curiosidade, fui ver o que ele andava aprontando no TikTok. E adivinha só? Era um conteúdo super nichado e o maluco estava destruindo em questão de popularidade. YouTube não te dá essa chance. Ou você mata a sua criatividade, ou você mata o seu canal. A escolha é simples. Pra ser sincero, eu não acho que essas palhaçadas de shorts vai durar por muito tempo. Porque querendo ou não, quem escolhe o que você vai assistir é um robô. E se o robô corta o alcance de todo mundo, isso significa menos views pro site. Menos views, menos lucro. E sem o lucro, o velho multibilionário vai começar a ficar meio bravo com o YouTube. E basicamente é isso aí. Eu quis fazer esse vídeo mais pra avisar o que anda acontecendo com o site. Se o seu YouTuber favorito sumir do mapa, ou seja eu... Né, pessoal? Eu sou o seu YouTuber favorito. Esse é o motivo? Eles estão chupando quem faz shorts agora. Ou você corre atrás do cara que você curte, ou você fica sem os vídeos. Infelizmente, é assim que funciona atualmente. Honestamente, pra mim é um milagre eu ainda estar aqui de alguma forma. Pensa, eu faço vídeos por diversão, alguns são bons, ou seja, nenhum. Já outros são bem ruinzinhos, né? É, o canal inteiro praticamente. Minha frequência é mais baixa do que a minha autoestima. E pra piorar, tenho que cuidar de sete filhos. Isso porque eu nem tô mencionando as babaquices que acontecem por trás dos batidores. Como, ah, você tem que trocar a thumb pro vídeo pegar mais views. Ah, você tem que fazer isso, não sei o quê. Porque tem gente que passa o dia inteiro estudando o que tá em alta pra conseguir lançar um vídeo popular. Eu nunca estudei, velho. Eu sempre cheguei aqui e postei o que eu tenho vontade. Claramente, eu tô mais perdido do que cego em tiroteio. E o fato que depois de tanto tempo, as pessoas não se esqueceram de mim é inacreditável. Verdadeiramente, uma das melhores fanbases que poderiam existir. Quero agradecer a todos pelo suporte. Especialmente aqueles que correm atrás dos vídeos e fazem a divulgação. Pode parecer pouco, mas pra mim, significa um mundo. Pro narutinho demente que acha que eu vou parar por algum motivo, eu só tenho uma única coisa a dizer. Chupa, narutinho! Eu nunca vou parar com os vídeos. Chupa a minha picareta! Lembrando mais uma vez que eu não estou menosprezando, Torajo. Falar de youtuber brasileiro é complicado, velho. É tipo atravessar um campo minado. Se você não fala de 5 em 5 milésimos que não tem nada contra, o Pedrinho entende o seguinte. Ai, ele não gosta do youtuber. Hora de tirar do contexto e criar tretas. Caia-se, caia. Pelo contrário, dá pra ver que o cara se esforçou bastante pra chegar onde chegou, postando diariamente. Lembre-se, apenas um em 100 mil consegue. E ele é uma dessas pessoas. Acho que ainda vão surgir várias estrelas cadentes graças aos shorts e vários youtubers também vão se reerguer com esse sistema novo. Especialmente porque agora, os shorts dão dinheiro, é mais um incentivo pro youtuber mergulhar de cabeça nesse campo. Muito obrigado por assistirem. O vídeo de hoje foi mais curto porque... Você sabe o que isso significa, não é? Hahaha, é isso mesmo, velho. A análise multimilionária está mais próxima. A análise multimilionária está mais curto porque é muito importante para a gente não se reerguer com esse sistema novo. A análise multimilionária está mais curto porque é muito importante para a gente não se reerguer com esse sistema novo. A análise multimilionária está mais curto porque é muito importante para a gente não se reerguer com esse sistema novo. A análise multimilionária está mais curto porque é muito importante para a gente não se reerguer com esse sistema novo. A análise multimilionária está mais curto porque é muito importante para a gente não se reerguer com esse sistema novo. Legenda Adriana Zanotto